Para mais um vídeo aqui no canal do Blocks as a Game Man Então vamos começar Aqui a continuação da Look Blocks Ah galera Mesmo estando tão bom A gente vai trocar sem parar, tá de mundo? Então agora eu estou na cidade do GTA Nada Agora eu estou azarado Ontem eu estava mó surtudo Agora eu estou azarado Espera, eu já sei Eu sou um verdadeiro pró Ah mano Eu sou um verdadeiro pró Nossa Acertou Acertou Ah um villager Ótimo Da última vez Que caiu um villager Também tinha caído veneno Que azar Que azar Eu quero batalhar com o mob É, vamos aumentar a dificuldade galera Eu acho que é porque está muito fácil Fácil Por isso aqui não cai muito Mobi Mas vamos na mão Consegui Ó, só na mão ainda Ai, eu estou devagar Ah, eu estou devagar Um entrenamento de novo O villager dá azar Mano, eu subi super rápido Não Cadê manter o inventário Agora eu vou ter que ir naquela ponte ali E procurar o zumbi que me matou Eu saio comigo e pego os meus itens O que é praticamente impossível Um zumbi super rápido ainda, né Podia faltar, né Hoje eu estou azarado, né Só porque é hoje E nem é o dia do azar ainda Quando chegar o dia do azar Eu acho que só vai cair zumbi super rápido Corre Ai, daqui a 5 minutos Os meus itens vão desaparecer, galera Ah, sumiu É, galera Então eu vou ter que ativar o modo criativo Só para pegar os meus itens de volta, tá Pronto Mano, caiu um Enderman Sabia Obrigado Ah, sexto de novo Quer dizer, de me esqueci qual o nome Galera, se vocês sabem qual o nome Comenta aí que eu me esqueci, tá Nossa, explodiu a ponte do GTA Não, morri Ó, tem item Ó, galera Agora sim, ó Bom, mas eu estou protegido por uma armadura Eu vou sair do mapa, né Tá ligado Galera, tem uma ponte Pera, eu não sou medroso Vamos continuar até o fim Mano, caiu um raio, né Pelo menos eu destruí de longe Eu não sou aquelas pessoas Morra, que se estranho de muito perto Adeus, bookblock Eu sempre terei você no meu coração Ah, que coração Ah, que coração nada Melhor não mexer com essa aranha Senão elas vão me atacar Foge, a aranha É, mais um lookblock pra fora Ai, que raiva Vou entrar na casinha, galera É o Ender Dragon Ai, que raiva Eu te odeio Cai fora Mano, o que eu fiz pra vocês me atacarem? Ai, que raiva Puder Pressionei Mano, ninguém aguenta o exército daqui Então não se esqueçam do like, então E de se inscrever no canal Porque assim vocês apoiam muito Eu fico bem feliz Isso, então Ainda não é tchau Uh, ó Aqui é bem seguro, hein Por enquanto Por enquanto Aê Dano critical Nossa Então tchau Eu sou o cara mais azarado do mundo Uh, o que o mundo Do I believe I can fly I believe Ah Galera, quero mais um Ender Dragon Então tchau Tchau Tchau